Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Samuel e estamos aqui na área com o GTA V, uma corrida online. Vamos lá. Vamos lá, um espiral na pista de golfe. Vamos lá ver como é que é. Eita, mas eu bati na árvore ali. Vamos, 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 vamos. Opa, aí. Nossa, eu tô passando por ali. Vai dar. Vamos tentar. Vai, vai, vai. Não, velho. Que merda. Vamos lá viver de novo. Ah, não vai, 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 vai. Ah, fi. Que merda, hein. Vamos lá que só tá no quase. Arfa, mano. Ah, bosta. Pode pôr. Não, velho. Já vamos, 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 vamos. Tem esse braseiro aqui. Vamos lá. Vai que dá aí. Oh, yeah. Oh, yeah. Então, o Cascar explode. Vamos que dá. Eita. 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 O carro também já tá bem amassado ali do lado. Vamos lá. Eita. Acabou. Aí. E é isso aí, galera. Falou.